Ae, é os brabo hein, é, é a caneta do funk porra, respeita Mais um beck, outro beck, rolando na roda de malandro Traz a leda, o isqueiro, já tamo bolando um pouco É a caneta do funk porra A quebrada, diamante correria, a lojinha ta como Oi não para, e os menor ativo na parada Se hoje tem rolê, nós vai encostar com a muleca E hoje nós pode, pra quem antes não tinha nada Hoje o mundo girou, hoje nós tá com as navi O meu mundo girou, tá de boa, tá suado Mais tarde vai ter bailão Ae, é a caneta do funk vida Solta a brava seu gostoso Vai encostar de nave, vai encostar de naveira nas pistas Vem com os menor, melhor ganha se habilita Vem com os menor, melhor ganha se habilita Pra quem não tinha nada, hoje bate de nave nas pistas Pra quem não tinha nada, hoje bate de nave nas pistas Vem com os menor, melhor ganha se habilita É a caneta do funk porra Menor ganha se habilita Pra quem não tinha nada, hoje bate de nave nas pistas Pra quem não tinha nada, hoje bate de nave nas pistas Pra quem não tinha nada, hoje bate de nave nas pistas Pra quem não tinha nada, hoje bate de nave nas pistas Rolando na rodada de malandro Traz a leda, o isqueiro E já estamos bolando um cano Sexta-feira, na quebrada Dia mó de correr nas pistas Ae, é a caneta do funk vida Sexta-feira, na quebrada Se hoje tem rolê, nós vai encostar com a mulher Se hoje nós pode, pra quem não tinha nada Hoje o mundo girou Hoje nós tá com as navinhas O meu mundo girou Tá de boa, tá suado Mais tarde vai ter bailão Já convoquei as bandida Pra encostar de nave Pra encostar de nave nas pistas Pra encostar de nave Pra encostar de nave nas pistas Vem com os menor Menor bem se habilita Vem com os menor Menor bem se habilita Pra quem não tinha nada Hoje bate de nave nas pistas Pra quem não tinha nada Hoje bate de nave nas pistas Vem com os menor Menor bem se habilita É a caneta do funk, porra Menor bem se habilita Pra quem não tinha nada Hoje bate de nave nas pistas Pra quem não tinha nada de parte de nave nas pistas Naquele jeito, ó MC Mohamed na voz, DJ Rondinha no beat Tá tipo assim, ó Pique terrorista DJ Rondinha, o brabo O brabo Aê, caneta do funk É os brabo, hein Tem que respeitar, porra Respeita